Olá pessoal, bom dia! Hoje nós vamos ver o anúncio classificado, entender esse gênero textual que permeou toda a unidade 3, tá? Bem como a gente vai concluir esta unidade, certo? A maioria das atividades dessa unidade já foram passadas para vocês, certo? Hoje a gente também vai fazer a sessão do Você Aprendeu, para assim marcarmos nosso ao vivo, tá? E vocês possam tirar todas as dúvidas sobre esse gênero textual, que hoje talvez, na aula de hoje, talvez vocês consigam já tirar essas dúvidas, certo? Então aí assistam a aula direitinho, abram o livro na página 81, vou botar aqui, ó, para acompanhar a leitura junto comigo, página 81, vamos lá? Diz assim, ó, Quando queremos procurar, comprar, oferecer ou vender algo, precisamos informar as pessoas sobre as nossas pretensões ou nossos serviços Para essa finalidade, existe o anúncio classificado, texto em que as pessoas anunciam vagos de emprego, imóveis para vender ou alugar, animais perdidos, entre outras possibilidades Por meio do anúncio classificado, muitas pessoas têm acesso à mensagem anunciada, o que facilita a interação, o trabalho e as descobertas, certo, pessoal? O anúncio classificado é um gênero bastante propagado pelos meios de comunicação, quais são esses, Joguia? Jornais, revistas e páginas da internet Recebe o nome de classificado, porque são divididos em categorias, ou seja, são classificados de acordo, vamos lá, continua na fase 82 A intenção proposta, assim, os anúncios classificados têm como principais funções comunicativa as seguintes categorias Empregos ou oportunidades, vendas ou aluguel de imóveis, móveis, veículos, serviços e objetos no geral, tá? Esses anúncios podem ser expositivos, descritivos e argumentativos Porque o anunciante precisa expor sua mensagem, descrevê-la brevemente e usar elementos persuasivos Que são elementos que vão convencer e também atrair a atenção do leitor Com uma escolha de determinados objetivos, jamais vocês vão ver um anúncio classificado Dizendo que o apartamento é pequeno, embora ele seja Vai dizer assim, não vai dizer que ele é grande, mas vai dizer que ele é amplo, aleijado Vão usar desse tipo de linguagem para atrair a atenção do leitor para conhecer esse móvel E assim, ou poder comprar ou alugar, certo? Com a escolha de determinados adjetivos, uso de expressões que diferenciam sua mensagem ou seu produto Pagamos o menor preço, temos o menor preço do mercado, tá? Entre outros Quanto à linguagem, o anúncio deve ser claro, conciso e objetivo A fim de atingir o maior número de leitores Ou seja, o anúncio não pode gerar qualquer dúvida no interlocutor O anúncio publicitário é altamente persuasivo, tem o poder de convencer Visto que o anunciante deseja divulgar uma determinada informação Referente à venda, à troca, à oferta de serviços, certo gente? Os anúncios publicados em sites fazem bastante uso de imagem Como os de imobiliários, oferecendo locação ou venda de imóveis Mas quando publicados em jornais impressos, geralmente o anúncio não dispõe do recurso visual atrativo Já que não sai que a gente pode navegar, tá? Porém, em casos de anúncios de objetos e animais perdidos É importante colocar uma foto Pois ela pode ajudar as pessoas a reconhecer com mais facilidade o animal ou o objeto perdido Lembrando também que quanto maior o anúncio publicitário Se ele recorre ao recurso visual, mais caro também fica a sua publicação no jornal Lembrando que esse gênero textual, ele é pago para ser apresentado no jornal, certo gente? Vamos lá A estrutura básica do gênero classificado é a seguinte Ele tem título, corpo do texto e meio de contato O que é título? Indica o que se pretende anunciar de maneira evidente, direta, clara e atrativa Aparece, geralmente, grafado com letras maiúsculas em negrito O corpo do texto Apresenta a descrição do que se pretende anunciar Incluindo toda a informação de forma clara e coesa Com a presença de elementos persuasivos Com a prevalência de adjetivos Constitui-se das informações necessárias para alcançar o que se pretende E também, para finalizar, o meio de contato O principal objetivo do anúncio classificado É fazer as pessoas ficarem sabendo o que está sendo divulgado Por isso, é necessário colocar no final do anúncio Uma informação para a pessoa entrar em contato Por exemplo, o número do telefone O endereço físico, que é onde a gente reside ou trabalha E o endereço eletrônico, que é o e-mail Ou qualquer outro meio de contato Até mesmo o perfil de uma rede social Pode ser o perfil do Facebook ou o perfil do Instagram O anunciante pode ou não se identificar Mas se for um anúncio de algo que foi perdido Não é atrativo a gente não se identificar Sabe por quê? Porque como é que alguém vai nos encontrar? Se a gente não nos identificar Não é assim, pessoal? Então, essas são as características do gênero textual Anúncio classificado Ok, Sessuana? Agora, eu quero que vocês pulem para a página 84 Depois da 81 Eu quero que vocês vão para a página 84 Canetas e lápis na mão Porque eu vou dizer aí A sessão do Você Aprendeu Ok, meus amores? Então, vamos lá Sobre o gênero anúncio classificado Complete adequadamente as frases a seguir Com as palavras ou impressões, expressões indicadas Claro, corpo do texto, página da internet Expo, jornais, meios de contato Persuasão, objetivo, descrição Revistas, título e conciso Tá? Essas são as palavras do qual Na letra A, está dizendo o seguinte O anúncio classificado é um gênero bastante propagado Pelos meios de comunicação como Estou escutando já alguém gritado aqui, viu? Vamos lá Jornais Revistas E páginas da internet Então a letra A ficou Jornais, revistas e páginas da internet A letra B ficou assim A principal intenção é Expor O que se pretende Sem deixar de lado A persuasão Ou seja, a intenção de convencer o leitor E a descrição Do que se anuncia Então na letra B ficou Expor Expor Persuasão Persuasão E descrição Tá? Na letra C Ficou assim A estrutura básica do gênero classificado é Título Corpo do texto Corpo do texto E meio de contato E meio de contato Na letra D Quanto a linguagem Sobre o modo imperativo Complete a tabela Seguir com o verbo Gritar No imperativo afirmativo E no imperativo negativo Vamos primeiro Para o imperativo afirmativo Grita Tu Grite Você Gritemos Nós Gritai Vós Gritem Vocês O negativo O negativo O negativo ficou assim Não grites Tu Não grite Você Não gritemos Nós Não gritais Vós Não gritem Não gritem Vocês Desculpa Então ficou Grita Tu Grite Você Gritemos Nós Gritai Vós Gritem Vocês O imperativo Negativo Ficou Não grites Tu Não grite Você Não gritemos Nós Não gritei Vós Não gritem Vocês Sobre a concordância Verbal Escreva a definição No quadro a seguir Bora lá Correspondência Entre o verbo E o sujeito O verbo Flexiona-se Para concordar Em número e pessoa Com o sujeito Com o sujeito Correspondência Entre o verbo E o sujeito O verbo Flexiona-se Para concordar Em número E pessoa Com o sujeito Tá gente Essa página Vocês não precisam Tirar foto Para me mandar Porque fui eu Que respondi Ela com vocês Certo meus amores As dúvidas Desse capítulo A gente vai fazer A correção No nosso ao vivo Tá certo gente Beijos Espero que vocês Estejam todos bem Certo E até A próxima aula Tchau 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 Tchau